Olá, eu estou aqui na Praça da Independência, onde vai ocorrer no domingo a transmissão do mandato presidencial. José Mujica deixa o cargo e assume Tabaré Vásquez, que já governou o país entre 2005 e 2010. O evento contará com a presença da presidenta Dilma Rousseff. E já está quase tudo pronto aqui na praça para cerimônia. Já foi montado um palco, tem estrutura de som, também arquibancadas e talões para que a população possa acompanhar o evento. E esta não é a única agenda da presidenta Dilma Rousseff aqui no Uruguai. No sábado, ela inaugura o Parque Artilheiros, um parque eólico a cerca de 200 quilômetros daqui em Tarariras. Esse empreendimento é parceria entre o Brasil e o Uruguai e teve investimento de 23 milhões de dólares da parte do governo brasileiro. A previsão é de que o parque eólico produza 65 megawatts e ajude na segurança energética dos dois países. Os eventos, tanto a transferência de cargo aqui do presidente uruguaio, quanto a inauguração do parque eólico, vão ser transmitidos pela TV NBR.